E já passando aqui pra desejar um excelente dia a todos. Galera, o vídeo de hoje vai tá muito, muito top. Hoje eu vou acordar meu filho, ele foi dormir às 4 da manhã. Eu vou aproveitar esse momentinho aqui da manhã, que ele vai acordar bem tarde. Vou lá e vou desbloquear o celular dele. Vou pedir pro Gabriel, que trabalha com ele, que é sempre grudadinho, pra ajudar a desbloquear o celular dele, pra ver o que que tem no WhatsApp. Eu vou espiar o WhatsApp dele, beleza? Então, sem enrolação e bora aí pro vídeo. E ele continua dormindo. Dani, Dani, já é de manhãzinha, seu irmão tá roncando. Eu acho que eu vou pegar o celular dele. Você acha que tem alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa ali estranha? Eu acho que eu vou pegar pra me espionar. Outro dia vai ser o teu, tá bom? Vou pegar o celular. Ó, aí sim, filha. Vou pegar o celular. Ah, oi é foda. Eu vou pegar o celular. Eu vou... Pera, Dani. Tadinho, agora eu espero porque eu tô nervosa. Eu tô bem nervosa, Dani. Não, não, não. Eu vou lá. Tá. Tá, curioso. Ei. E aí? E aí? Elton? Altinho? Tô, amor. Acorda. Tô. Amanheceu já, já tá tarde, já. Eu tô pensando em pegar o celular do nosso filho e dar uma espionada, ver o que tá acontecendo. O que é que você acha? Acorda, meu. Você só tá dando ok. Você concorda? Pode ir lá? Uhum. Eixi, Maria. Deixa ele turbitar. Eu vou lá. Ficou até tarde. Ah, ah. 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 O Dani, não achei o celular dele por ali. Olhei, olhei, não achei. Coitado, cuidado. Sem barulho. Sumiu o celular dele. Aonde? A bagunça. Deixa eu ver. A bagunça aí. Sim, sim. Eu não consegui tentar ofensir dele. De longe, de longe. Sem fazer barulho, pelo amor de Deus. Sem fazer barulho. Tenta. Tenta, tenta. 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 Tenta, tenta. Oh, estávamos para o blogueiro. Não. Puta aqui. Nada. Cera-cera mau. O dedo aqui, ó. O dedo, o dedo. Será que não vai no dedo? Não vai. Putz, grilo, Dani. Vai, Dani. Preciso saber o que tem no WhatsApp. Ai, que susto. Esse negócio de é por causa do rosto, porque tem a mão no queixo. Eu acho que eu faço olhos também, porque hoje não é que eu te cadastro com o meu fardo, não. Será? Não sei. Mas não foi hoje, mãe. Não, eu vou tentar. Eu vou esperar ele se mexer. Eu sei, ela já tá atrasada pra ir trabalhar. Eu vou trabalhar. Vai trabalhar, que eu vou tentar. Tchau. 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 Gabriel. Oi. De manhãzinha, o seu patrão dorme igual um boi. Nossa Senhora, é um sacrifício pra acordar. Até ele tá com os oiões inchados. Você também acordou à tarde, hein? Eu acordei muito tardinho, mas... O que você acha, Gabriel, é o que eu vou encontrar nesse... O que você acha que eu vou encontrar no celular dele a mais? Ah, ele... Não sei, porque eu que trabalho sempre com ele, tô ali junto. Ele não deixa ver? Ele também não deixa eu ver, então... vê se vai encontrar um contatinho, ou se é negócio, não sei. Um contatinho. Eu já tentei acordar ele, porque o FaceD não consegue desbloquear, porque ele tá com a mão no queixo. Tá. É, mas... Desde quando aconteceu aqueles negócios com o Renato lá, ele tá meio... tendo um sono meio pesado, né? Só que é demais. Ele deu uma mexida, mas ele botou de novo a mão no queixo. Vixe, o menino tá desmaiado, hein? Deram o draminho pra ele dormir. Não sei, cara. Eu vou tentar descobrir. Ainda hoje eu vou. Se for tentar, eu ajudo você. Você sabe que o seu emprego tá em risco, né? Ih, rapaz. Então ele tá sozinho, né? Ah, não, não, não. Mas se ele te mandar embora, eu te contrato. Não, tá certo. Então eu vou ajudar você. Eu pago o dobro, hein? Ó! Cês tão vendo aí, né? Não fui eu que falei. Então, ó, deixa no comentário aí, né? Ô, Gabriel, o que que cê acha que vai ter demais nesse WhatsApp do Gui? Ah! Ele é um cara sério, né? Vamos dizer assim. Ele é um cara bem responsável. Sim. Então, questão de... Eu acho que pode ter bastante coisa de trabalho, fechando publicidade. Não, isso aí eu já vi que tem bastante. Porque eu sempre falo, nossa, sai um pouco do WhatsApp. Daí ele me mostra, eu vejo que ele tá fechando trabalho. Mas a minha curiosidade é que os contatinhos... Ah, ele... Bom, pode ser que tenha uns ou outros que tem vez que ele dá uma disfarçadinha, mas... E quem disfarce, vira o celular, porque tem coisa errada aí, né? É, pode ser que tenha... Ou não, né? Ou não. Eu também converso e não gosto de ninguém ficar em cima do meu celular, isso não quer dizer nada. É chato. É privacidade. É, então eu acho que eu não vou olhar. Não, eu vou olhar. É, eu vou. Mas você é mãe, não tem problema, não. Vai que, né? Ele tá recebendo ameaça, eu fico sabendo agora, né? É. Eu vou... Não, não, mas eu vou olhar assim. É feio. Não faço o que eu faço. Bom, enfim, você termina a frase. Não sei como conversa, não sei como termina. A frase é assim, Gabriel. É, faço o que eu mando... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aham. Ah, então tem coisa aí, hein, Gabriel? Ah, deve ter, hein? Eu vou olhar. Eu vou... Adoro olhar o WhatsApp. Vai lá, Ele. O próximo eu vou pegar o Renato. O bicho do Renato é polêmico, né? Nossa Senhora. Você quer duvidar quantos que eu vou espionar o celular dele? Ah, você não vai não, Ele. Eu vou. Do Renato. Eu vou. O duro é pegar ele dormindo, né? Porque três da manhã tá acordado, quatro da manhã tá acordado. Sempre nos projetos dele, trabalhando com um cavalo. É verdade. E muita gente, né? Ali disfarçando e encrencando e falando. Nossa, você não dá atenção. Mas só Deus sabe quantos moleques trabalham, né? Enfim, então eu vou lá, Gabriel. Você não queria ver o celular do Renato, hein? Cem reais pro celular dele? Uma vez eu falei. Não. Não, mãe. Eu vou lá, Gabriel. Tentar de novo acordar ele. Abra, 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 devagarzinho. Nossa, não vai desmaiar ali. Não, ele tá apagado literalmente. Nossa. Tá. Vou pegar ele, vou pegar ele de jeito. Gabriel. Oi. Já tentamos de tudo, né? Já. Ele, ó, não consegue. Uma, porque ele tá... Eu tô... Eu acho que é porque ele tá com os olhos fechados. Eu também acho. Deve ser. Vamos. Porque eu acho que só funciona quando tá... Mas, tipo assim, você trabalha com ele. Você deve ter a senha do celular dele. Bom, teve uma época que eu tinha. Teve uma época que eu tinha, mas não sei se é a mesma ainda. Olha, a pessoa que trabalha comigo, ela tem a senha. O meu celular tem? Bom, eu tinha a senha, mas eu acho que ele deve ter mudado. Mas... Tenta pra mim. Vamos tentar. Será que ele tá dormindo ainda? Não, como é que ele... Mas olha o tempo que eu tô aqui, hein? Vai lá. Gente, já se passou várias horas. Vê. Tá dormindo. Dá licença. Xim, tá. Não adianta. Por meios... Tenta, 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 tenta. Pelo menos a senha. Bom, Irene, a última vez que eu fiz a senha era... Se não me deram, era 1, 2, 3, 4, 0, 0. Você tá falando do outro lado, será que ele não vai acordar aí? Ah, ele dormiu às quatro da manhã, né? Ah, então tá morto. Será que era 1, 1, 0, 0, 2, 2? Ixi, marido. Não, tenta aí, por favor. Acho que eu vou. Não, pode ir, cara. Ele não vai brigar, não. Vai, 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 vai. Vem, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Quem que é? Tem uma família. Eu acho que essa daqui é a gerente do banco, que ele sempre vai. Ele sempre consulta, então é trabalho. O Fabrício é o colega dele de infância. Quem que é esse Fabrício? Vixe, desde a época do colégio, eu acho que estudava com ele na mesma sala. Colega de infância, sabe? Pintor Mil também, ó. Gabriel. Gabriel, você, né? Gabriel, você, né? Uhum. Olha lá, tudo que trabalha. Os meninos, Renan, mãe, Irene. Vixe, ponha no meu aí pra ver quem tem inscritos, né? Doce ou do... Vixe. Nossa, Irene, nós... Nossa. Subestimou o menino pensando que ia estar cheio de contatinho, mas não. Menino, é esforçado. Vai, solta pra cima. Cadê? Cadê você aqui, amor? É. Nossa. Pensei que ia estar cheio. O Dani, o James... De contatinho, mas não tem, não. Ó, esse daqui, ó, é publicidade no Instagram. Ó. Uhum. Tá falando? Publicidade. Tiago. Lirinho. É. É, Irene. Não foi dessa vez que você achou algo suspeito do Gui. Eu achei que ele ia ter algum contatinho. Então, porque ele sempre ficou mexendo meio escondido, mas eu acho que ia resolver assim. Então, tem mesmo nada, né? Mas assim, não tem. O JR Stories é publicidade, Leandrinho. Qual que é o... Qual que é o seu... O que que ele fala com você na conversa? Posso ver isso? Pode. Quero ver o que que você esconversa. Ó, aqui, ó, que é o da firma. Esse número fica comigo, ó. A gente conversa ideia de vídeo, ó, de quando ele me deu a cesta. Ele te deu uma cesta de Natal? Deu a cesta de Natal, de ano novo. Ah, foi um patrão top, hein? O patrãozinho tá bom, hein? Eu falei pra ele que eu me recuso ele mandar eu ir embora. Já falei pra ele. Você não quer que o patrão te mande ir embora? Não. Vixe, Maria. Você gostou da cesta de Natal? Uma cesta boa, hein? Nossa. Gabrielzinho, tá vendo? Não é um contatinho, cara. Isso me corta o coração, porque os meus seios são todos solteiros. Você vê, Irene? Eu tô de cara. Eu não tenho nada, nenhum contatinho aqui. Agora eu te dou cem reais pra me ver o teu. Ah, o meu não, hein? Deixa, ó, eu vou falar sincero pra você. Hum? Se ele acordar, te pegar, na confiança que ele foi leal com você. Olha, Irene, no que que você tá metendo aí, Irene? Se ele te pegar, dessa vez eu tô com dó do seu emprego. Ele é... Eu sou mãe, você escutou um pedido meu, né? Porque agora, a próxima, eu vou tentar pegar da Dani ou do Renato. E da Dani, como você vai fazer pra ter um ajudante, assim, nesse? O dela é face de... Ah, então, eu não sabia do olho aberto, que tinha que estar com o olho aberto. Bom, me falaram, né? Nossa, o patrãozinho pegar o celular dele vai complicar pro meu lado. Já deixa eu pegar. Deixa. Antes que ele beija, né? Filho, filho, tá na hora de levantar, vida. Amor. Ei. Já é nove horas da manhã, cara. Vamos acordar, vida? Olha lá quem tá te acordando também, ó. O Gabrielzinho tá... Qual é esse lá? O Gabrielzinho tá... Ixi, tá carregando. Não. Não, chefe. Não, é pegadinho. Não olha, não. O Gabrielzinho só tá carregando teu celular. Tava vendo aqui. Meu negócio. Meu negócio lá. Irene. Não, mas não tem nada demais, não, filho. Isso aqui eu não tenho. Oh! É um homem que confia no seu taco. Parabéns, filho. Tá gravando? Amor, é só pra falar pro Gabriel, assim, ó. Que você é um cara de caráter mesmo, cara. Sem contatinho, viu? Vou aprendendo com o menino, viu? Pra casar o meninão, hein? Pra deixar a senha com o funcionário dele, porque o cara é honesto. Se ele precisar, ele tem. Se acontecer alguma coisa, ele tem aqui no celular, entendeu? Isso é verdade. Não tem o que esconder. Eu sou de boa. É verdade, amor. Nossa, eu tô muito... Tchau, mas a gente vai... Vamos deixar ele dormir, Gabriel. Tá. Beijo, vida. O próximo vai ser... Rei ou Adani. O rei. O rei. O rei. Esse aqui passou no teste. De filho exemplar. Olha que orgulho. Ixi, Maria voltou a dormir. Fala a verdade que é orgulho dele, né, cara? Faz orgulho do menino. Pô, eu quase fiz um cachorrinho embora. Ah, tá. Obrigada. É orgulho do meninão, hein? Orgulho, né? É, vou deixar ele esquecer. Vou deixar. Vambora. A bagunça que tá, Jesus. Você viu, Gabrielzinho? Nada, vezes nada, vezes nada, cara. Você viu, rapaz? Eu fiquei... Eu tinha... Com certeza, não. Vai ter alguma coisa, mas não achando. Rapaz, tô... Tá vendo? Tô de cara com o moço ali, hein? Patrãozinho é um cara honesto, cara. Patrãozinho é um top. Mas se tiver um dia, a gente tem só que... É, normal, né? Tipo, do ser normal. Que aceitar, né? Porque vai ser normal. Mas assim, eu falo assim, ele não tem mulherada, ele não tem... É, não é que eu daria. Pelo menos foi o que você mexeu, né? Não, não. Ele nunca foi. Tem, né? Né? O próximo vai ser o Rê. Deixa nos comentários aqui, né, Gabriel? É. Olha o celular, desbloqueia o celular. Gente, pelo menos eu vou tentar o Dani aqui. Deixa aí. Um pro Rê e dois pra Dani. É. Fala um, Dani. Como que é? Um pro Rê e dois Dani. Dois Dani. Beleza. Você vai votar em qual? Um ou dois? Ah, eu ia votar no Rê. Porque o Rê é mais polêmico, né? Por que que todo mundo quer isso? Ah, todo mundo quer saber o que o Rê tem, o que o Rê conversa no WhatsApp. Eu aposto que muita gente aí também tem curiosidade. Será? Aham. Então vamos lá, vou ver. Então é isso aí, galera. Deixar no comentário um Rê ou dois Dani. Quem vai ser o próximo? O Gui passou no teste. Agora tô até com medo de olhar no meu filho. Eu realmente... Ixi, Marília. O Renato fica acordado até tarde. O que será que conversa? Ele fica em projeto de trabalho, que eu acredito. Acabei escrevendo essas ideias dele, né? Sim. Pensa que ser youtuber é fácil, mas não é nada. É verdade. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu vi como que é a vida deles é corrida. Todo mundo acha que é mamata, né, cara? Uhum. Todo mundo fala que coisinha fofa. Tudo mala. Tudo vida boa. E não é, né, Gabriel? Não. Não é assim como o povo pensa, hein? Não. Não é mesmo, não. Vai isso aí, Gabi. Fica com Deus. Amém. Eu vou trabalhar. Não consegui nada. Espero o patrãozinho acordar. Depois vocês conversam, beleza? Eu acho que eu vou ser mandado embora, né? Não vai, não. Se ele te mandar embora, eu te contrato. Então tá bom, então. Agora tá mais tranquilo. Tem paz. Tchau, tchau.